A história das descobertas astronômicas é uma história da humanidade descobrindo que não é o centro de um universo pequeno, e sim parte de um universo inimaginavelmente grande, com uma história extremamente complexa. O primeiro passo em remover a humanidade do centro do universo foi dado no século XVI e XVII, quando aceitamos o fato de que a Terra não era o centro do Sistema Solar. E mais do que isso, Newton já considerava que as estrelas que brilhavam no céu noturno eram todas exatamente como o nosso Sol. Mas antes de continuar esse vídeo e ir para a história do desenvolvimento do Big Bang, eu preciso agradecer os patrocinadores desse vídeo, World of Warships. Eu sempre gostei de jogos em que eu posso controlar um veículo que eu nunca chegaria perto na vida real, tipo um encoraçado americano da Segunda Guerra Mundial. O World of Warships é um jogo que não só permite isso totalmente de graça, mas que também permite que vocês batalhem em tempo real contra 30 milhões de jogadores no mundo inteiro. Só para vocês terem noção de o quanto esse jogo é legal, o meu pai, sim, o meu pai, joga ele há quase dois anos todos os dias e até participa de um clã. O meu pai joga com encoraçados, mas além deles, vocês também podem jogar com destroyers, cruzeiros e porta-aviões. Cada navio tem um lado bom e um lado ruim e não existe nenhuma escolha definitiva. É puramente estratégia. E além de todos os navios, até o final desse ano, o jogo estará lançando submarinos em um modo de jogo especial. E no começo de 2020, os submarinos estarão disponíveis definitivamente em batalhas ao mesmo tempo dos navios. E para comemorar todas essas mudanças, se vocês usarem o código promocional Battlestations 2019, vocês ganham de graça 250 dobrões, 3 dias de premium, um barco SS Charleston e um slot a mais no porto de vocês. Então me façam o favor, baixem o jogo pelo link que está na descrição, tentem encontrar o meu pai jogando e afundem o navio dele junto comigo. Continuando o vídeo agora, nessa mesma época, também surgiram as primeiras ideias de que o Sol e as outras estrelas orbitavam ao redor do centro da galáxia. E que a mancha branca que nós vemos no céu em uma noite escura é a mancha de luz da própria Via Láctea, a nossa galáxia. E já no século XIX, nós conseguimos provar que o Sol não estava nem perto do centro da Via Láctea. Novamente nós éramos removidos do centro do Universo para descobrir que nós somos parte de uma delicada estrutura galáctica, sem nenhum lugar especial nela. A ideia de que somos parte e não o foco do Universo é reforçada ainda mais por um dos princípios fundamentais da cosmologia, o princípio cosmológico. Ele diz que o Universo é isotrópico e homogêneo nas maiores escalas imagináveis. Não fiquem com medo pelo nome estranho. Isso apenas significa que toda a matéria do Universo está igualmente distribuída em todas as direções e por todo o espaço. Ou seja, não existe nenhum lugar especial no cosmos. No começo do século passado, o princípio cosmológico também era associado com outra ideia. A ideia do Universo estático. Quando dizíamos que o Universo era estático, o que nós queríamos dizer de verdade era que o Universo não teve um começo, ele não tem um meio e ele nem vai ter um fim. Ele é como ele é e as coisas não mudam significativamente durante o tempo. Agora, se o Universo for estático, então ele não tem história ou uma origem clara. Ele sempre existiu. Ele apenas é. E foi nesse contexto que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral. A melhor descrição da gravidade que nós temos até hoje. Na teoria da relatividade, espaço e tempo não são mais separados. Eles são parte da mesma coisa maior. O espaço-tempo. O mais interessante é que campos gravitacionais não são nada mais do que distorções no espaço-tempo. Uma estrela no espaço-tempo é similar a um peso sobre um lençol esticado. O peso da estrela dobra o espaço-tempo e atrai os corpos na sua direção. O ponto central dessa teoria é a chamada equação de campo de Einstein. Essa equação relaciona a curvatura do espaço-tempo com a matéria distribuída nele. Com essa equação, deveria ser possível fazer algo impensável com a velha teoria da gravitação de Newton. Com uma única equação, nós conseguiríamos descrever o comportamento do universo como um todo. E isso é extremamente bonito. Para fazer isso, nós invocamos o princípio cosmológico. A matéria do universo, na maior escala, está distribuída igualmente por toda parte. E quando nós colocamos isso na equação, resolvendo ela, nós temos a resposta de como o universo como um todo vai se comportar. Só que na primeira versão da equação de Einstein, a resposta contrariava a ideia de um universo estático. A matéria do universo estava toda se atraindo. Então, no futuro, toda a matéria ia se juntar e, então, o universo deveria estar se contraindo. Então, para tornar sua equação adequada à ideia de um universo estático, Einstein adicionou um novo termo na equação. A constante cosmológica. Ela age quase como uma gravidade negativa. Ela compensa a atração gravitacional, tornando novamente o universo estático. E anos mais tarde, Einstein viria a chamar a constante cosmológica do seu maior erro. Do outro lado dessa história está Edwin Hubble, medindo a velocidade das galáxias distantes usando a técnica de espectroscopia. Átomos de hidrogênio, que são o elemento mais abundante no universo, emitem luz na faixa de 21 centímetros de comprimento. Mas quando um corpo se movendo em altas velocidades emite luz, o comprimento de onda é distorcido pela velocidade. Da exata mesma forma que a sirene de uma ambulância passando por você parece mais aguda quando ela se aproxima e mais grave quando ela se afasta. Isso é o chamado efeito Doppler. Da mesma forma, a luz do hidrogênio de uma galáxia se aproximando de nós teria menos de 21 centímetros. E a luz de uma se afastando de nós, mais de 21 centímetros. As observações do Hubble levaram a uma descoberta totalmente inesperada. O universo não era estático. Ele estava se expandindo. Mas como o universo poderia estar se expandindo se a única força em escalas cosmológicas é a gravidade? E ela é atrativa. A solução para essa questão veio em 1934 com a teoria do Big Bang. Nós podemos modelar a expansão do universo usando a relatividade geral. E em seguida, nós podemos usar a mesma equação para rebobinar a expansão do universo. E ver o que deve ter acontecido no passado distante. Nós não sabemos o que começou o universo. E a teoria do Big Bang não tem como objetivo explicar o surgimento do universo. A teoria do Big Bang tenta explicar a expansão e a estrutura atual que nós temos no universo. Ela descreve o universo depois de alguns instantes do seu surgimento, quando toda a matéria do universo estava comprimida numa região menor do que o núcleo de um átomo. A relatividade geral permite basicamente três formas para o universo. Ou ele é basicamente plano, ou ele tem uma curvatura negativa, como uma esfera, ou ele tem uma curva positiva e é como uma cela. Todas as medidas indicam que nós vivemos em um universo plano. A ideia original do Big Bang não conseguia explicar por que o universo era plano. E tinha alguns problemas para explicar por que o universo primordial não colapsou em um buraco negro. Ainda precisávamos de mais um ingrediente na nossa receita de universo. A inflação cósmica. A inflação é um complemento da teoria do Big Bang. E afirma que logo após o surgimento do universo, ele se expandiu absurdamente rápido. Em algo como um bilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo, o universo dobrou de tamanho 10 trilhões de vezes. O Big Bang inflacionário faz a seguinte descrição do universo. Ele começou, não sabemos como, e alguns instantes depois ele inflacionou rapidamente e em poucos minutos ele resfriou drasticamente, emitindo uma quantidade enorme de luz. Conforme o universo se expandiu, ele resfriou. Estruturas começaram a se formar dentro de algumas centenas de milhões de anos, até onde nós estamos agora, em um universo povoado por galáxias e estrelas. Essa luz gerada nos primórdios do universo é observada hoje como a radiação cósmica de fundo. Segundo a teoria do Big Bang, a radiação de fundo deve ter a mesma energia por todo o universo, com apenas pequenas flutuações de energia na ordem de 0,1%. E é exatamente isso que nós observamos. Além disso, todas as observações cosmológicas que nós fizemos, seja da distribuição de matéria pelo universo ou da forma das maiores estruturas como aglomerados galácticos, todas estão em perfeito acordo com a teoria do Big Bang inflacionário. Medidas mais precisas indicam que a expansão do universo está acelerando. E nós ainda não temos uma boa explicação para isso. O efeito é tão misterioso que nós decidimos apelidar ele de energia escura. A explicação mais comum da energia escura envolve atribuir uma energia para o vácuo, que faria o espaço vazio exercer uma força repulsiva, uma pressão que aceleraria a expansão do universo. Para adicionar energia escura no nosso modelo de universo, basta adicionar a constante cosmológica na equação de Campo de Einstein. A mesma constante que ele considerava o maior erro de sua vida, hoje se faz necessária para explicar a expansão do universo. A história da ciência às vezes dá umas voltas engraçadas. Em resumo, a teoria do Big Bang em conjunto com a inflação e a ideia de energia escura é uma teoria que propõe explicar o universo nas suas maiores escalas de espaço e tempo. Ela não tenta explicar como o universo surgiu, mas começa a descrever ele logo em seguida. E nos dá uma ideia da história de toda a matéria, desde o surgimento dos primeiros átomos até a formação de galáxias e o possível fim térmico do universo. Muitas vezes existem ideias erradas sobre o Big Bang. Além dessa de que ele quer explicar o começo do universo, outra bastante comum é onde aconteceu o Big Bang. E a resposta é não existe um lugar específico. Todo o espaço começou a se expandir ao mesmo tempo. Todo o universo está inflando junto. Então todo o lugar do universo participou igualmente do Big Bang. Não existe um ponto central no universo. Todos os pontos do universo são pontos centrais. Isso significa que todos os lugares do universo parecem ser o centro dele. Nós aqui, dentro da Via Láctea, olhamos para o universo ao nosso redor e temos a impressão de estar no centro dele, com todas as galáxias se afastando de nós. Mas um observador em Andrômeda, outra galáxia próxima, teria a exata mesma impressão que nós temos. Na verdade, qualquer observador em qualquer parte do universo teria a impressão de estar no centro do universo, com ele se expandindo ao seu redor. O universo parece ser o mesmo em toda parte. Gigantesco, assombroso, mas impressionante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.